E aí meu povo, no vídeo de hoje eu vou secar aqui um pouco de arroz né, que eu tenho um pouco de arroz aí pra botar no sol e já faz dia que a gente colher o arroz aí, tá precisando botar no sol e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente seca o arroz então meu povo, tá aqui o arroz o arroz tá aqui no saco, eu trouxe apenas esse saco que são dois sacos né, que eu tenho pra botar no sol, aí eu trouxe esse daí ó eu varrei a calçada aqui do do meu parente aqui do vizinho né ele não mora aí ainda mas no tempo tá de chu e eu andei, eu trouxe o arroz e não tava fazendo sombra, agora eu trouxe o arroz, ó, já tá tudo na sombra aí eu tô aguardando aqui o sol chegar pra onde eu espalhar o arroz aqui eu varrei muito, vem varrido aqui gente, porque tá em construção aqui ó, tem areia aí ninguém quer comer o arroz com areia né varri aqui a calçada olha aí gente, já despejei o arroz aí ainda tem um pouquinho de ainda tem um pouquinho de areia aqui ó tem um pouquinho de pedra, não pode só abriu gente, de novo pra ali tá chovendo aquele lado ali tá chovendo mas aquela chuva ali não é a que vem pra nós né só se Deus quiser mesmo que ela venha a nossa vem aqui ó do nascente desse lado então se eu vou então se eu vou espalhar aqui pra vocês verem gente o arroz tô aqui com a inchada pra dar uma espalhadinha assim ó olha aí gente, eu vou espalhar aqui pro modo de pegar sol né porque se você não espalhar ele vai ficar vai ficar meio sujo velho toda a gente manda pelar ele, ele fica assim um pouco sujo se a gente não botar no sol né passar dia guardado né ele é um pouco assim meio preto gente assim, mas é porque a qualidade dele ó gente eu não vou espalhar ele muito vou deixar meio grosso porque se chover ele fica mais fácil de juntar ó vou deixar desse jeito aí ó como o sol tá bom né o sol abriu ó tá brilhando ó aí eu resolvi eu resolvi espalhar com a vassoura mais ó vou deixar ele mais fino ó como eu tô vendo que não vem chuva né vou dar mais uma espalhada nele ó eu varri até aqui assim ó olha aí gente ó aqui eu vou botar ele umas três vezes no sol pra poder guardar olha aí gente tá bem espalhadinho ó aqui no meio tá um pouco mais grosso mas eu vou puxar mais ó lembrando que aqui tá na força do inverno ainda né gente qualquer momento pode chover olha aí minha gente o arroz continua secando agora a minha esposa tá tá varrendo mais pra lá um pouco pra espalhar o arroz mais pra lá pra ficar mais fininha a camada pra ver se seca mais rápido olha aí ela tá passando a vassoura né a gente também pode passar os perros assim ó olha aí gente eu vou passando aqui os perros espalhando mais ó opa peraí uma pedra aqui ó olha aí ó dá pra ir mais pra lá ainda ó é ela vai botar mais pra lá gente ó com três vezes que eu botar no sol gente a gente só pode levar pra máquina pra mandar pé lá né família ali reunida gente daqui a pouquinho gente a gente vai já juntar porque tá ficando de tardezinho ó ó a nuvem eita a gente vai deixar secar mais um pouco depois a gente já vai começar é é a juntar é a minha esposa vai espalhar mais pra ali um pouquinho daí dá pra botar mais um pouquinho pra beiradinha da calçada ali ó olha é bem melhor é bem melhor desse jeito aí dá mais uma viradinha aqui gente pode o arroz que tá aí embaixo pegar pegar a quentura porque do jeito que tá aqui só só o de rima que pega olha a qualidade do arroz ó é o bem casado enquanto o arroz enquanto o arroz pega sol vamos ver aqui Leandro eu vou eu vou aqui passar passar inchado nos pés das canas aqui aqui ó acompanha aí Leandro vamos aqui ó você tem os pés de cana gente a gente tá ajeitando aqui os pés de cana porque vai chegar o verão gente aí a gente tem que fazer isso aqui pra gente poder aguar né a gente tem que fazer a rotinha assim ó arredor da cana aqui é pra pegar a água né pra gente jogar o estumo né o adubo ó esse daqui eu já fiz ó mais ou menos assim é três pés de cana né tá bonito ele aí gente agora eu vou fazer deixar aqui ó fazendo esse daí ó aqui gente vai ser a horta do futuro a gente a gente arrancou aqui o o milho né tem que plantar no milho aí tem algumas pessoas que viam o milho que eu plantei aí botando a ureia né deu três safras de milho aí né não deu três remessas a gente quebrou três vezes o milho aí acabou-se a gente arrancou aqui é pra plantar a horta agora a gente continua lá no arroz olha aí gente nome do nascente ó não sei se dá pra vocês ouvirem o trovão atruvejando naquelas nuvens lá ó então significa que é hora da gente tirar aqui o arroz gente a gente vai tirar aqui o arroz porque tudo cuidado é pouco pra gente perder o arroz é bem rapidinho né basta serenar né aí se você botar ele no sol e pegar chuva ele é ele começa a nascer dentro do saco aí não presta né gente é uma dica né que eu tô dando aqui aqui é o arroz o arroz bem casado arroz da terra gente aqui na nossa região a gente chama ele de arroz da terra aí nas outras regiões a gente eu não sei como é que se chama né mas aqui a gente chama de arroz da terra por que que é arroz da terra? porque é produzido aqui né na nossa região né aí chama-se arroz da terra aí minha gente a gente começou a juntar aqui ó minha esposa aqui tá varrendo já juntou já um bocado já tô um bocado dentro do saco é hora de juntar molha a chuva restinho aí a gente junta com a bacia pega aqui a bacia aqui pega aqui a bacia vou botar o Leandro aqui pra filmar aqui o restinho aí Leandro já juntar aqui botar dentro do saco lembrando que ele não ficou seco quando ele fica seco ele estrala bastante no dente não tá estralando ainda umas duas vezes então é isso minha gente esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado deixa aquele joinha inscreva no canal para fortalecer o canal até mais um vídeo gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.